Bem-vindos ao B de Barbárie, hoje vou fazer uma lista um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui e vou falar de 10 filmes que eu assisti e que você também pode assistir no MUBI. É muito engraçado porque o MUBI é aquelas plataformas de streaming que é um pouco a teorizadora de entrar ali no meio. Tem muita coisa realmente cult, tem algumas coisas mais mainstream, mas majoritariamente você vai entrar lá e falar o que se você não for um grande cinéfilo. E o que eu acho interessante na verdade é a possibilidade de a gente poder explorar algumas coisas da plataforma. Nesse primeiro momento que eu estou com a plataforma da MUBI, eu tentei assistir filmes que eu já queria assistir, não filmes que estavam na plataforma e que me despertaram interesse a partir disso. Então vocês vão perceber que para o nível MUBI, esses filmes não são tão cult. Eles ainda são mais mainstream, mas algum deles já atravessa um pouquinho essas fronteiras. O primeiro filme que eu assisti foi Atami, do meu diretor favorito, que é o Pedro Madover. Tem muitos outros filmes do diretor lá e eu recomendo que vocês vejam todos. Atami especificamente conta a história de uma atriz que está lá vivendo sua vida normalmente. E existe um cara com quem ela ficou muito tempo atrás, uma única noite, que está numa facilidade, né? Nossa, agora eu traduzi direto no inglês, né? Numa facility. Eu senti a Sasha, bilingue, né? Cresceu falando duas línguas, a gata. Mas aí ele está num manicômio, num espaço para pessoas com questões de saúde mental, que a gente não tem mais hoje em dia. Esse cara é o Antônio Bandeiras, eu adoro isso. E ele está obcecado por essa mulher, que é interpretada pela Vitória Abril. Ele vai atrás dela, só que ele não vai atrás dela de um jeito simpático, amigável, comum. Ele sequestra ela, né? E aí ele deixa ela amarrada na cama, né? Então Atami, né? Atada a cama. E ele está disposto a convencer ela de que eles vão fazer um bom par. Então ele mantém ela na cama ali amarrada, mas ele não comete nenhuma violência sexual, ele não força um beijo. Ele está ali realmente acreditando que aquela é uma forma de fazer com que ela se apaixone por ele, para que eles possam viver um romance. É um filme completamente maluco, como tudo que o Oma Dover faz, e eu adorei a experiência de ver. Fiquei chateada de não ter visto antes, ainda tem muita coisa do Oma Dover para eu ver, então eu fico bem empolgada. Inclusive parece que vai ter um filme do Oma Dover que vai estrear agora em Cannes, que é um faroeste LGBT e que vai logo depois de Cannes ir para o MUBI. Eu não lembro o nome agora, vou deixar aqui na tela para vocês também ficarem de olho. Depois eu assisti um que é tipo, eu acho muito cult, que é A Idade do Ouro, do Louis Bunuel. Esse filme estava naquelas listas de sempre, assim, sabe aquelas coisas que você vê várias referências ao filme, e aí você coloca na sua lista e você nunca vai ver? E aí eu achei engraçado, né, o equilíbrio de um pouco de droga, um pouco de fruta, que foi um dia que eu tinha 40 minutos antes de começar o Big Brother, e eu falei, ah, A Idade do Ouro tem 30 e poucos minutos, né, um curta, eu vou assistir. E A Idade do Ouro, ele é um filme surrealista, então até vou pegar aqui as informações, ele é dirigido pelo Bunuel, ele é escrito pelo Salvador Dalí, e ele tem algumas referências ali na parte final, principalmente, a obra do Marquês de Saide, eu acho que especificamente ao 120 Dias de Sodoma, mas eu não anotei aqui. E é muito interessante porque ele vai contar a história de um casal que não consegue consumar essa relação, não no sentido de se beijar ou fazer sexo, mas eles não conseguem permanecer juntos. Sempre tem algo que os afasta, e isso vai passando em momentos históricos muito importantes. Então a gente vai ver algumas guerras, a gente vai ver invasões de território, e tudo isso sempre invadindo a vida particular desse casal. Ele é um filme, por ser surrealista, completamente fora de uma linearidade, ele é completamente maluco, as coisas vão acontecendo e você não entende muito bem o que está acontecendo, por que está acontecendo, mas eu acho que faz parte dessa experiência surrealista. E ali no final a gente tem umas cenas que vão se passar num segundo lugar, é quase que uma segunda narrativa, que tem esse apelo à obra de Saide, e que aí eu confesso que ficou ainda um pouco mais difícil pra mim de compreender. Mas é interessante pra ter essa referência na cabeça, sempre que falarem, né, do A Idade do Ouro, do Bunuel. Outro filme que eu quero ver dele é O Cão Andaluz, eu vi há muito tempo atrás, tinha no YouTube, não sei se tem ainda, mas eu não me recordo de absolutamente nada do filme. Aí eu vi Malcom X, que é o filme dirigido pelo Spike Lee, e aí foi nesse dia que eu descobri que eu nunca tinha visto nada dirigido pelo Spike Lee, e decidi inclusive ir atrás um pouco do diretor, mas ainda não fiz isso. E evidentemente esse filme vai contar a história, essa figura histórica tão importante que é o Malcom X, e ela é baseada na autobiografia, tipo, chamada Malcom X, as told by Alex Hale, né. Então o Alex Hale, ele escuta a história do Malcom X e escreve. Então é uma autobiografia, mas existe um intermediário aí entre o Malcom X e o leitor. O que eu acho interessante desse filme é que ele vai trazer algumas questões do Malcom que antecedem a luta política dele. Então a gente vai ver ele jovem ali, ainda alisando o cabelo, ainda tentando impressionar mulheres, impressionar as pessoas ao redor, com um certo tipo de roupa, e aí a gente vai passando por uma politização dele. É quase que um romance de formação que vai ali até então o fim dos seus dias. Uma outra coisa que eu achei muito curiosa é que esse filme me despertou muito por meu desconhecimento sobre a história dos movimentos civis dos Estados Unidos e também dos Panteras Negras. Na minha cabeça, o Malcom X tinha feito parte em algum momento dos Panteras Negras, assim como a Angela Davis fez, depois acabou saindo. Mas acontece que o Malcom nunca se relacionou diretamente com os Panteras, e depois desse filme eu até fui ver algumas coisas pra tentar entender melhor essas histórias, e acabei lendo um quadrinho bem massa da Conrad, que chama O Partido dos Panteras Negras. Vou deixar aqui pra vocês como uma dica e também indico um vídeo que tem lá no canal do Livrada, mas quem apresenta é o Elias, né, que é um amigo do Yuri, e que ele vai falar sobre alguns quadrinhos que falam sobre o movimento civil nos Estados Unidos. O Panteras Negras tá nesse vídeo, apesar de eu já ter comprado antes, mas tem outras muitas dicas ali que eu com certeza já coloquei na mesa de desejos e vou querendo depois. Inclusive, fiquem à vontade se vocês quiserem pra entrar na minha lista de desejos da Amazon que tá aqui no box de inscrição e mandar alguma coisa aqui pra casa. Eu nunca vou reclamar, muito pelo contrário, lá no Instagram eu estarei agradecendo vocês. E aproveitando esse momento aqui de terjiversara, vou dizer pra vocês, me sigam no Instagram, é arroba B de Barbário, eu posto bastante coisa legal lá, tem uma dinâmica muito diferente aqui do YouTube, e estamos quase chegando a 10 mil seguidores lá. Tô louca pra ter dois dígitos, então me ajudem, gente. É isso. Ah, e uma coisa importante sobre esse filme do Malcolm X, é um filme incrível, é um filme incrível, esse filme tem três horas, então se organizem pra assistir. Quando eu assisti, eu assisti em dois dias, assisti até a metade mais ou menos, e depois no dia seguinte eu continuei assistindo, porque quando eu dei o play, é por isso que eu falo pra vocês, sei lá, era 10 horas da noite, aí eu falei, ah, vou assistir um filmezinho aqui, pensando em algo de uma, uma hora e meia, duas horas, aí eu vi uma hora e meia, me deu sono, eu parei, no dia seguinte eu acordei, também café da manhã e fui terminar, porque eu tava curiosa, só não tinha disposição mesmo, de ver três horas de filme naquele momento. Aí eu vi um curta, né, documental, que chama Meet in the Man, James Baldwin in Paris. É um documentarista que acompanha o James Baldwin nessa viagem, e ele vai então entrevistando o autor, em diversos momentos, né, vai perguntando sobre a história, vai perguntando sobre a relação entre ele e a cidade, então pra quem leu, por exemplo, o Quarto de Giovanni, do James Baldwin, que eu já resenhei aqui, sabe que tem esse movimento do autor de ir pra Paris, e descrever algumas histórias que se passam lá com afro-estadunidenses, né, então existe esse que é um pouco de autobiográfico, de experiência do autor que atravessa, e o documentarista vai explorar esses fatores. O que eu acho muito interessante desse documentário, é que de uma forma ou de outra, o Baldwin é um pouco arisco, não é arisco a palavra, mas ele é meio, ele se afasta, ele se nega, ele volta atrás, e tudo isso fica documentado. Então tem um momento em que o documentarista e o James Baldwin estão ali numa entrevista e estão discutindo, e eu acho isso muito interessante, porque eu acho que mostra ali uma parte do Baldwin que ela é muito sincera, de revolta, de afastamento, né, eu acho que ele repele, né, eu acho que é isso que eu queria dizer na hora que eu falei arisco, ele fica num modo de repelir as pessoas ao redor ali, que estão envolvidas nesse documentário, e é de uma verdade, né, que não é a mesma de quando ele está tranquilo falando de alguma coisa, não é a mesma verdade quando ele reflete sobre a própria vida, em notas de um filho nativo, em que ele está muito num espaço de conforto da escrita, em que se escreve, se revê, então é uma nova face da realidade do Baldwin. Apesar de ser bem curtinho, eu gostei bastante de acompanhar esse documentário. Aí, gente, eu fui ver After Sun, que é uma produção da A24, eu já vi algumas outras coisas deles, não me recordo quais, mas eu lembro que quando eu vi a lista, eu falei, ah, ok, não sou tão estranha a essa produtora que está fazendo tanto sucesso aí na internet. E eu fui com altíssimas expectativas, porque estava todo mundo falando que esse é o filme que merece que eu ia ao Oscar. Não que eu dê muito crédito ao Oscar, eu acho que é uma premiação muito problemática, e que é muito superestimada de vários aspectos. Mas eu falei, bom, a galera está gostando, eu vou assistir. E, basicamente, ele conta a história de uma garotinha, que é levada para o pai, para uma viagem, e a gente vai ver ao longo do filme, pequenos flash-forwards, né, então imagens dela adulta, sabendo que ela está se lembrando daquela história. E aquilo é meio que a última viagem com o pai dela na infância, né. E o pai dela é muito carinhoso, a gente tem momentos muito fortes ali com eles, mas também existem muitas complexidades da figura desse pai, que acabam extravasando nesse período de vivência, que é longo, né, não é pegar no final de semana a criança, é passar as férias inteiras com ela ali, todos os dias, o tempo todo, e isso acaba se revelando. Eu acho que ele é um filme sensível, mas eu não acho que ele seja nada demais, eu acho um filme bem básico, e por favor, não me cancelem por isso. No ano passado, eu assisti um filme que se chama Camon Camon, não lembro como ele ficou traduzido, mas eu lembro que eu vi ele no Prime Video, e ele é com o Javier Bardem, o Javier Bardem, ele entrevista algumas crianças pra saber o que elas veem do futuro delas, né, como elas veem esse futuro nos Estados Unidos, sendo crianças de diferentes planos de fundo. Então a gente tem crianças asiáticas, negras, brancas, homens, mulheres, periféricas, crianças com dinheiro, pra exatamente entender como essa visão das crianças se alternam de acordo com suas identidades e territórios, né. É bem bonito todos esses momentos em que ele tá entrevistando as crianças, né, ele é jornalista, só que no meio do caminho, a irmã dele teve um filho com um cara que tem uma questão, né, neuroatípica, e ela vai precisar ir ao socorro desse ex-marido, mas ela tá com um filho pequeno e ela não quer expor o filho ao que pode ser uma crise. E aí o Javier Bardem, Javier Bardem não, gente, é o Joaquim Phoenix, não sei se eu falei certo, é o Joaquim Phoenix, que é o ator principal, apesar de ele estar no momento que ele teve uma briga ali com a irmã por causa da morte da mãe, que é recente, ele vira e fala, não, eu cuido do menino pra você. E aí a gente vai ter essa relação que ela não é de pai e filho, mas ela é uma relação paterna, de alguma forma. É uma figura masculina que se apresenta ali como um espaço seguro pra essa criança, né. E esse menino, ele tem várias questões de... Ele é uma criança muito original, muito peculiar, ele tem algumas brincadeiras que a gente acha meio estranho, mas que vão dificultar um pouco essa conexão entre ele e esse personagem do Joaquim Phoenix. Esse filme, pra mim, ele pega o After Sam e ele dá dois tapas em cada lado da cara do After Sam, assim, com relação à sutileza, com relação a falar de relação, né, entre pai e filho, entre muitas aspas, mas essas relações paternais. Então, pra quem gostou de After Sam, vá assistir Camão Camão, e volta aqui pra me dizer o que vocês acharam, se vocês acham que eu exagerei, se vocês acham que eu tô errada, mas assistam e voltem aqui. Porque muito pouca gente falou de Camão Camão, é uma forma que passou bastante batido, mas que eu acho belíssimo. E, inclusive, eu assisti muito perto de ler o Poeta Chileno dos Ambra, e pra mim, essas duas obras dialogam muito. O After Sam também dialoga, mas eu acho que o Camão Camão é o meu favorito. Acho não, né, vocês já perceberam. Depois eu assisti Tangerine. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, né, pra que Tangerine foi gravado, mas ele é um filme que foi gravado inteiro num iPhone, né. Na verdade, eu acho que são três iPhones, mas todas as cenas e as cenas são belíssimas, a coloração do vídeo é foda. E todos eles foram gravados no iPhone, na época era o iPhone mais recente, não me recordo qual é o modelo, mas isso foi tudo que eu ouvi falar na época. Eu não sabia nada sobre o enredo de Tangerine. E aí, eu fui assistir muito assim, tipo, estavam falando pra eu assistir, falei, vou ver Tangerine. e coloquei. E a história é muito divertida, porque é a história da Cindy, e ela tava presa, e ela é solta ali, perto do Natal, e ela então vai atrás do cafetão, que também é o namorado dela, e ela vai rodar a cidade ali atrás dele, só que logo na primeira cena, ela vai contar pra amiga dela, né, que eles vão se casar, que eles vão assumir essa relação, e aí ela tá, tipo assim, ah, eu preciso te contar sobre ele. Aí a amiga dela fala assim, ah, ele é um canalha mesmo, né, porque eu te traía. E aí a Cindy descobre, quando ela tá super animada por esse casamento noivado, que ela seria, que ela tava sendo traída. E isso não é esposa, isso acontece nos primeiros, tipo, três minutos de filme. E aí ela vai correr essa cidade inteira atrás do cara pra tirar essa satisfação. E no meio do caminho acontece um monte de coisa, ela vai ter questões com as clientes, né, que vão aparecer ali atrás dela, e ela não quer parar, ela vai descobrir uma mulher com quem entra e ela, e ela vai atrás dessa mulher, e vai arrastar ela pelo cabelo, pela cidade. Aí a amiga dela vai ter um show que ela vai cantar num bar, e ela quase perde o show, e aí ela tem que ir no show, mas ela tá com a menina, e ela vai levar essa menina que pegava o ex dela, ou atual, a gente não sabe, e vai levar pro show. Assim, é uma loucura de filme, mas é divertidíssimo, e tem toda essa cultura travesti, de prostituição, nos Estados Unidos, mas numa positiva, no sentido de que, por mais que a gente veja que existe uma questão policial ali, que existe homofobia envolvida, que existe uma escassez de recursos, o humor do filme não é se olhar praquilo de um jeito triste, apesar daquilo ser triste. Ele consegue extrair dali uma comicidade que não expõe essas figuras como palhaços da sociedade, sabe? Ele só leva isso como algo comum, como deve ser levado. E nesse sentido, o Tangerine me impressionou muito mais pela sua abordagem e roteiro, do que por ter sido gravado com um iPhone, apesar de que várias vezes tinham cenas bem bonitas, e falava, caralho, isso foi gravado com um iPhone, bicho, impressionante. E aí, gente, eu tinha pedido dicas, e muita gente falou pra eu assistir Taitane, e eu achando que ia ser um filme super, mega, hiper cool. E aí, a história do Taitane é o seguinte, tem um pai com uma criança no banco de trás, a criança não para quieta, ele bate o carro, e a menina tem que colocar uma placa de titânio na cabeça pra poder reconstruir ali o crânio. E aí, ela cresce, ela vira dançarina daqueles showrooms de carro e tudo mais, e a gente descobre, gente, eu não vou contar, eu não vou contar, eu vou parar por aqui, por quê? Eu acho que uma coisa incrível desse filme é você descobrir o que acontece dali pra frente, porque vão acontecer cenas muito surreais, muito trash, mas, em algum lugar, o filme, ele consegue se recolocar, porque essa garota, ela vai cometer crimes, isso não é o mais importante, e ela vai ter que fugir, e nesse momento em que ela arranja um jeito de ter uma casa, de ter um espaço seguro, de se reestabelecer, ela cria relações e ela estabelece um espaço seguro de uma forma muito peculiar, isso aqui é muito interessante pensar todas as questões sociais, psicológicas, psiquiátricas, que vão envolver essa relação que ela estabelece, então, eu acho que é um filme que ele começa parecendo mainstreamzão, tipo Fast and Furious, né, ou Velas e Furiosos, aí ele meio que se torna uma parada trash-zera, tipo assim, tem uma hora que você espera que o pneu seja o assassino, igual aquele filme que eu esqueci, o nome, mas que tem um filme que o pneu é o assassino, e aí depois ele de alguma forma, dentro de toda essa bizarrice estabelecida, ele retoma assuntos muito interessantes, e eu acho que é mais legal a gente ter esse aspecto da surpresa do que estar preparado pra isso, então se você viu Taiten e você quer conversar sobre ele, pode me chamar, pode mandar mensagem aqui no comentário se deixe que não tem spoilerzão, ou me chama no Instagram e a gente conversa que eu acho que é um filme que rende bastante papo mesmo, depois eu acabei assistindo um filme que chama Pai e eu acabei na verdade confundindo ele, ele é um filme do Darren Aronofsky e eu gosto muito do Darren Aronofsky, mas tinha um outro filme que eu queria ver, eu não me lembro o nome agora, que eu achei que era o Pai e eu tinha começado a ver ele há muito tempo, ah, eu lembrei, era o Mr. Nobody, não tem nada a ver com o Aronofsky, não tem nada a ver com o Pai, mas eu não sei porque na hora que eu vi na Mubi, eu achei que era o mesmo filme, talvez alguma cena que tenha me lembrado brevemente o comecinho de Mr. Nobody, porque eu baixei muito tempo atrás o Mr. Nobody e aí tinha uma hora que tava sem legenda, eu parei de assistir e nunca mais fui atrás, né, e aí eu falei, ah, vou assistir, e o Pai, ele é um filme muito maluco, ele é, se não me engano, é o primeiro filme do Aronofsky, é isso mesmo, e é muito interessante porque a gente já consegue ver nesse filme algumas coisas que vão ser muito relevantes para o resto da filmografia do Aronofsky, então pra quem não tá reconhecendo, o Aronofsky fez Reckin para o Sonho, Cisne Negro, Mãe e recentemente A Baleia, que eu ainda não vi, tô com medo de ver, inclusive, porque todo mundo não falando mal, mas no Pai, ele já tem algumas coisas tipo, os cortes rápidos que são muito característicos, principalmente do Reckin para o Sonho, ele tem uma questão da imagem se aproximar e se afastar desses personagens, ele tem uma questão da trilha sonora se apresentar de uma forma bastante opressiva pra quem tá assistindo, eu acho que o Aronofsky desde o começo ele tinha esse projeto de um cinema que leva quem tá assistindo pra dentro do filme e eu acho que isso se prova no Pai, também não fico triste porque me parece que cada vez mais os filmes do Aronofsky são ruins, né, tipo, me parece que os primeiros são os melhores de fato, e a sinopse desse filme é o matemático proeminente está prestes a descobrir uma sequência numérica que explicaria o mercado de ações em seu caminho de descoberta a uma firma de Wall Street que o assedia e um mentor que o desmotiva e uma doença que o atormenta, então assim, é muito interessante porque esse cara ele tá muito triste porque ele não conseguiu entender uma parada, ele chegou numa rua sem saída do que ele estuda, o mentor dele tá nessa de desmotivar ele e aí ele conversa com um cara que é judeu se não me engano e que começa a falar sobre os números dentro, né, da Bíblia judia do Velho Testamento e aí ele consegue entender a matemática pela Bíblia e ele começa a desenvolver essa sequência numérica que ele precisa descobrir não sei quantos números dela e aí ele vai ser assediado por essa firma de Wall Street que realmente sentiu bate na porta dele que segue ele na rua ao mesmo tempo a galera dessa da religião judia mas existe uma tipo uma seita ali específica que vai trabalhar com esses números também vai assediar ele chega a sequestrar ele e ele doente no meio de tudo isso sabe então é muito doido porque tudo isso acontece e é um filme relativamente curto apesar de eu não me lembrar quanto tempo tem e esse mentor do protagonista o nome do ator é Mark Margolis ele faz um personagem muito importante em Breaking Bad que é o traficante que depois fica paraplégico eu não lembro o nome dele agora Hector o Hector não me lembro sobre o nome Hector já é o suficiente mas é interessante ver ele tantos anos antes já roubando muito a cena nesse filme aí eu vi Adeus as Armas que é um livro um filme que é baseado no livro do Ernest Hemingway e ele basicamente vai contar aquela história de ter um soldado na guerra que se apaixona por uma enfermeira e eles decidem ficar juntos eu não sei como é o livro eu li pouca coisa do Hemingway faz muito tempo mas é bem essa dinâmica que a gente está muito acostumado esse romance clichê de guerra e eu sinceramente achei bem ok não é algo que nossa achei incrível vocês deveriam muito ver mas talvez seja interessante para quem tenha visto ou lido o livro né lido o livro no caso para poder entender como ele foi transposto para o cinema e por último mas não menos importante eu acabei assistindo Drive My Car Drive My Car é um filme de 3 horas também então já fiquem avisados e ele é baseado num conto do Murakami que chama Homem Sem Mulheres se eu não me engano eu acho que esse é o conto não sei se esse é o conto ou se é o livro mas colocaria as informações aqui e é um filme que eu acho muito difícil de explicar para vocês porque ele é um filme em que tem um ator de teatro que ele tem uma técnica muito maluca lá ele gosta de fazer teatro com pessoas que falam línguas diferentes então é que nem na ópera tem uma telinha assim com legenda e os atores cada um fala uma língua diferente e você vai lendo a legenda ali e esse cara ele é apaixonado pela esposa dele ele descobre que essa esposa atrai ele mas ele também não se manifesta ele não vai cobrar essa relação extraconjugal e aí ele vai conhecer algumas pessoas que trabalham com ela inclusive esse cara com quem ela trai ele e vai passar vai viver a vida dele até que um dia ele volta para casa e ela teve uma questão no cérebro não sei se foi um AVC mas ela morre e ele corta para anos depois ele indo para Hiroshima montar uma peça de teatro do Chekhov e aí quando ele chega acho que chama Tchilvânia acho que chama o nome da peça do Chekhov e aí ele vai então para Hiroshima e vai montar esse elenco e no meio desse elenco ele conhece pessoas novas ele até é apresentado novas possibilidades como por exemplo uma atriz que vai atuar em língua de sinais que eu achei super demais mas esse amante da esposa dele vai reaparecer ali no elenco e a verdade é que cada vez mais a gente vai ter personagens aparecendo que estão lidando com diferentes lutos então a menina que fala libras ela tem um luto próprio esse cara que é o amante da esposa dele vai ter então um luto dividido e tem uma coisa muito interessante porque na primeira parte do filme ele bate o carro e ele desenvolve uma questão de visão que ele não pode dirigir nos primeiros momentos e a esposa dirige para ele ele reclama muito de como ela dirige de que ela está dirigindo e olha para o lado ele é muito preciosista com relação ao ato de dirigir e nesse segundo momento em Hiroshima por causa de um diretor antigo que bateu o carro que ficou bêbado todos os convidados ali daquele festival são obrigados a andar com o motorista e ele é muito elotante no começo ele tem todas as manias dele que estão envolvidas ali no ato de dirigir mas ele acaba gostando muito de como a motorista dele vai dirigir e ele também vai estabelecer com ela uma relação muito bonita e que envolve essa ideia de superação de luto então é um filme que eu acho que ele é muito mais subjetivo quando a gente fala sobre ele mas ele é muito coeso sabe me parece que todas as pontas se fecham de um jeito muito satisfatório e eu fiquei muito impressionada com a capacidade desse roteiro de destrinchar um conto que é um conto longo até que pelo por onde eu sei ele tem umas 40 páginas mas existe um diálogo central desse filme e pelo que eu entendi de quem já leu e conversou comigo o conto é só esse diálogo e aí o filme ele vai então criar tudo ao redor desse diálogo foi um filme que eu adorei assistir então é isso gente esses são os 10 filmes que eu assisti no Mubi esse ano e que eu queria muito indicar pra vocês se vocês já viram algum comenta aqui embaixo se vocês tem outras dicas comentem também porque eu espero trazer mais desses vídeos falando de uma única plataforma porque eu acho que é o jeito mais gostoso me digam isso também é o jeito mais gostoso assim do tipo ah eu tenho tal plataforma vou procurar pela plataforma vou procurar pela plataforma porque senão é tipo ah 10 filmes pra você assistir aí cada um tá numa plataforma e você tira um filme de todo o vídeo né talvez não seja tão interessante me digam o que vocês pensam aí não se esqueçam de deixar o joinha de vocês se eu quiser muito e divulgar o vídeo aqui no canal se você caiu de paraquedas aqui e chegou até aqui eu acho que eu mereço que você se inscreva clicando no botão vermelho que tem aqui embaixo ou no rostinho que vai aparecer com a minha cara aqui na tela é isso um grande beijo e até a próxima e aí Obrigado.